A Assembleia Legislativa deu um passo importante na contribuição com a preservação do meio ambiente. Firmou parceria com outras instituições públicas para a conversão de veículos a combustão para elétricos. A apresentação de dois modelos foi realizada no Parlamento Estadual. Para o deputado Mauro de Nadal, presidente da Lesc, a oportunidade é de se reforçar a importância de propagar políticas de energias renováveis. O deputado já defendeu matéria nesse sentido e que se tornou lença da Catarina. Nós temos muito potencial a ser explorado. Um grande exemplo disso é a questão da captação da água da chuva, a energia fotovoltaica, que articulamos muito junto ao governo do estado para que Santa Catarina também tivesse a isenção nesse imposto para facilitar a colocação nas residências. E agora também chega o veículo movido à energia. Então é esses passos que nós precisamos dar em consonância com o futuro, mas acima de tudo com a geração de oportunidades e a demonstração de que Santa Catarina pode muito mais. Desde 1850, o Brasil ocupa posições de destaque na produção de gases poluentes. Este ano foi considerado o quinto país que mais poluiu. A média nacional de emissão de CO2, o Brasil produziu em 2020 10,2 toneladas brutas por cidadão. Diante desse problema, medidas para conter o avanço ganham forças e discussões. E a Assembleia Legislativa, em parceria com a Celeste e o Instituto Federal de Santa Catarina, tem como objetivo realizar a conversão de veículos à combustão no serviço público. Uma tecnologia, uma inovação, ela precisa ter três fatores. Ela tem que ser eficiente, o carro elétrico é muito eficiente. Ele tem uma eficiência de 90%, enquanto o carro à combustão em torno de 20%. Ela tem que ser uma tecnologia verde, ela tem que cuidar do planeta. O carro elétrico não emite nada. Mas ela também tem que ser acessível à população. A intenção é que, até 2060, o Brasil não tenha mais carros à combustão. Apenas veículos elétricos. No entanto, os valores de mercado ainda são altos e dificultam o acesso. De acordo com os envolvidos no projeto, aqui em Santa Catarina, a parceria entre as instituições públicas deve popularizar a conversão. Para se ter uma ideia, no Estado, o setor deve movimentar uma gama de negócios com valores que podem alcançar os 50 bilhões de reais. Esse projeto está vinculado ao Programa de Pesquisa e Desenvolvimento Anel, que incentiva muito a execução de projetos em rede. A rede é quando você coloca diversos órgãos juntos em busca de uma solução. Então, a parceria entre Celesc, IFSC, Anel, Assembleia Legislativa, com certeza vai culminar no sucesso desse projeto. O próximo passo é a ampliação de postos de abastecimento a carros elétricos. E a Celesc tem atuado nessa frente.